Olá, queridas mães, pais do nosso berçário. Hoje estou aqui num cantinho muito especial da minha casa, nessa horta aqui, que foi feita por mim, pela minha mãe, com muito carinho. E o assunto do nosso vídeo de hoje é os alimentos orgânicos, né? São os alimentos orgânicos. E eu gostaria de conversar um pouquinho sobre as principais dúvidas que tem, será que eles são melhores que convencionais ou não, né? Então vamos lá. Um estudo publicado pela Academia Americana de Pediatria, eles falam que os alimentos orgânicos têm os nutrientes mais preservados do que os convencionais. Então na produção agrícola, na hora deles utilizarem os agrotóxicos, né? Para matar com as pragas, acabar com as pragas, a gente acaba tendo aí uma perda de nutriente. E sem contar que os alimentos convencionais podem vir contaminados com esses agrotóxicos, né? E aí podem apresentar aí maiores possibilidades de reações alérgicas a esses alimentos. E também problemas intestinais e até de intoxicação alimentar. Então por isso, quando a gente acaba optando pelo alimento orgânico, a gente está falando de um cultivo sustentável, saudável, né? Onde não temos a poluição nem do solo, nem da água. E acabamos ajudando aí uma grande parcela desses agricultores que trabalham com essa alimentação orgânica. E aí, pessoal, além da gente ter esses benefícios que a gente está oferecendo mais nutriente para a criança, de quebra, a gente também acaba trabalhando com os nossos filhos essa questão da sustentabilidade, né? Explicando por que que esses alimentos são diferentes dos convencionais ou não. Uma vez eu fiz um curso sobre esses alimentos orgânicos, onde a gente provou. E quando a gente compara, né? Eu pego, por exemplo, uma massa orgânica e aquela que é uma convencional, realmente o sabor é outro, né? Acho que vocês já devem ter tido esse tipo de contato. E aí muitos falam assim, poxa Mariana, mas esse alimento ele é mais caro. Realmente, ele apresenta um custo mais elevado quando comparado com o convencional. Mas hoje a gente tem que ver que temos diferentes realidades. As feiras orgânicas estão cada vez mais frequente, né? Os produtores orgânicos estão crescendo e muitas entregas de caços de alimentos orgânicos na residência, ainda mais nesse período pós-pandemia. Então, o fácil, tá um maior fácil acesso a ter esses alimentos. E quando a gente compara o uso do alimento orgânico com o convencional, o alimento orgânico a gente consegue aproveitar ele 100%, pessoal. Então, na hora de oferecer para a criança, pode oferecer ele com a casca, não tem problema, não preciso retirar. Eu posso reaproveitar os talos, as ramas que vêm, né? Utilizar no marroz, fazer um chá, um suco, né? Usar aí a imaginação. E daí, quando a gente coloca isso na ponta do lápis, o alimento orgânico acaba tendo um custo menor do que o convencional. Então, pessoal, vale super a pena incluir esses alimentos na alimentação de toda a família para que as crianças cresçam e se desenvolvam da melhor forma possível. Adorei conversar com vocês sobre esse assunto hoje. Um super beijo e até a próxima!